Música Música O que você está morrendo? Sim E aí O que é que eu estou morrendo? É assim que eu estou morrendo E eu estou morrendo E eu estou morrendo Eu não me escuro o que eu estou fazendo isso que não tinha chegado e eu estava tipo de coisa que tinha feito que eu estava fazendo isso E aí eu estou aqui eu estou aqui mas eu estou aqui eu estou aqui nós estamos aqui eu estou 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 aqui O que é isso? Dengulangu hasa kwa hiriko. Uivuwekan nadhiliwewe ungari mtoto Kwa mba unapenda kushina nini. Ya mikoreo nani. Dili kwampieni? Dili fita ni abinadamu na madini. Hahahaha. Dili fita ni abinadamu na madini.